Prazer bom no vídeo aqui, Kingsdome Arena, o duo tier 5 pra gente fazer a mesma coisa dos vídeos anteriores Tá faltando alguns duos por exemplo, talvez falte alguns alerts Mas é porque eu clico, eu espero entrar gente, não entra ninguém Eu canso de ficar esperando E aí eu saio fora, simples assim Aí a gente pulou pro tier 5 se eu não me engano O Kingsdome Arena Essa já é uma tela mais rapidinha, não demora muito não Quer dizer, demora demora, mas menos do que as outras né Vamos fazer aqui, eu gosto dela porque você não fica se movimentando muito Sabe o que eu quero dizer assim, você sai de um ponto, só tem dois pontos essa tela Esse espaço aí que tem esse monte de gente e tudo mais E o espaço onde eu estava, que é onde você nasce, é onde você dá respawn né Ou seja, você sai de um, vai pro outro, beleza, acabou O espaço é curto, a missão, enfim, acaba demorando por conta Acaba demorando por conta de De que fica aparecendo um monte de adversário o tempo todo, vocês vão ver aí ó Tá vendo, a gente mata e já Aparece mais gente Isso acaba tornando a missão mais demorada Beleza É um batalha da puta Ritual Master Pode ver que É não, eu ia falar que eu tiro menos dano mas Na verdade Eu tirei um dano relativamente alto dele Ó, tá vendo esse cara me seguindo, eu não quero que ele me siga Eu quero que ele vá pra um canto e eu vou pro outro Simples assim Aí a gente mata mais rápido Ó, que linda Aí vai aparecer agora o Guismo aqui atrás Aí vai dar umas porradinhas Mas mano Eu gosto dessa tela, ela É pequena Ah cara, eu curto demais esse duo Ele é pequenininho, tá ligado É curtinho Não demora E eu gosto disso Caralho, eu odeio quando O loadout falha Aliás, o loadout falha não Eu aperto os botões na ordem Errada, né Destroy the prize Beleza, já foi Defeat Jess's Demone Assault Esse aqui é chato Você mata dois demônios Aliás, você mata É, exato Você mata dois Aí vem mais dois Aí você mata dois Aí vem mais dois Isso três vezes Isso três vezes Aí ó Aí ó Beleza, já encerrou aqui Tá, vamos ver Acho que vai ter que Dar umas tapinhas nesse arrombado De novo ou não Não me lembro Ah não, agora é só Jesse O foda que eu leio Jesse Eu penso em Jesse E James Também conhecido como Comos não Também conhecido como Equipe Rocket Eu só consigo pensar nisso Tá ligado E foda que tem um O outro cara O irmão dele Que chama James Tá ligado E aí eu fico assim E aí eu fico assim Véio Mas Jesse James Tá ligado Enfim É foda Já finalizamos aqui Novamente Mas deixa eu só Essa aqui Merda Vamos ver Veio merda também Vamos excluir Essa merda aqui Opa Essa aqui ainda Aê Beleza Essa aqui Exclui essa merda aqui Beleza Bom rapaziada Eu vou encerrar o vídeo por aqui Então Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de se inscrever no canal Tinha aquele like favorito Compartilhar O papo de sempre Tamo junto É isso aí Valeu Falou Até a próxima